Olha só, são mais de 9 mil vagas espalhadas pelo Estado, só que em Goiânia são 8 unidades do Colégio da Polícia Militar e quem vai dar os detalhes pra gente sobre essas informações é aqui o Tenente Coronel Tayro Siloé, subcomandante também de ensino da PM de Goiás. Bom dia pro senhor. Vamos começar explicando quem pode se inscrever e a partir de quando. Bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Sim, todos os alunos interessados a participar desse sorteio podem se inscrever. E concorrer às vagas dos nossos 61 colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás. O edital foi lançado, mas as inscrições começam quando e duram até quando? Sim, nós já lançamos o edital desde o dia 14 de setembro e a primeira dica que a gente dá é que as pessoas interessadas em participar desse sorteio que leiam o edital e a primeira dica é essa, é ter acesso ao edital. E pra que a pessoa tenha acesso ao edital, basta acessar o site da Polícia Militar do Estado de Goiás e da SEDUC através dos links, dos endereços eletrônicos, pm.go.gov.br e da Secretaria de Educação através do endereço eletrônico, educação.go.gov.br Lá vão ter acesso ao edital onde tem todas as informações. A partir do dia 4 a pessoa já pode se inscrever, né? Duração até o dia 29 de outubro. Precisa de algum documento? Como que é esse primeiro passo aí pra ser feita a inscrição? Sim, como você disse, né? As inscrições é importante a gente frisar isso aí. Vai do dia 4 ao dia 29 de outubro. E a pessoa, tendo acesso ao edital, a pessoa vai ter essa informação que se inscreve através do endereço eletrônico cepmgo.gr8.com.br Nesse endereço eletrônico a pessoa tem as informações, tem o local onde faz as inscrições e após a inscrição ela concorre ao sorteio das vagas que vai acontecer do dia 8 ao dia 12 de novembro. Agora é importante ficar atento, o senhor estava, a gente estava conversando aqui antes, muita gente acaba preenchendo o campo errado, né? Principalmente do ano ali que esse participante quer escolher pro ano que vem. Qual que é essa falha que é cometida? O que é preciso prestar atenção? Sim, no ato da inscrição é interessante que a pessoa que vá fazer essa inscrição tome os devidos cuidados. E uma falha, uma situação incorreta que às vezes acontece é isso. É o aluno neste ano de 2021, está custando o nono ano e quer vaga para a primeira série do ensino médio no ano que vem. E a pessoa, de forma equivocada, coloca que quer para o nono ano. Então, tem que ter os devidos cuidados para não fazer uma inscrição incorreta. O senhor falou que funciona como sorteio, né? Este é de costume do colégio militar é um dos critérios. Como que vai funcionar esse sorteio? O pessoal vai poder acompanhar também esse sorteio? Sim, como eu já disse, o sorteio vai do dia 8 ao dia 12 de novembro e será realizado ao vivo através do canal do YouTube do Comando de Ensino. Basta a pessoa procurar no YouTube Comando de Ensino PMGO e ela terá a possibilidade de acompanhar ao vivo. É bom a gente frisar também que no ato da inscrição, a pessoa, ao fazer a inscrição, gerará a ficha de inscrição e na ficha de inscrição vai constar o colégio, o dia e o horário do sorteio. Muito obrigada pelas informações, Manu. As inscrições são feitas pela internet, tanto no site da Polícia Militar quanto também no site da Secretaria Estadual de Educação. Mas quem não tem acesso à internet pode agendar um horário nas unidades para fazer essa inscrição. Lembrando que começa dia 4 de outubro, a inscrição começa dia 4 e vai até o dia 29 de outubro. Excelente oportunidade aí para quem quer uma vaga no Colégio Militar, Manu. E aí